Olá meus amigos do canal Olha Já, sou eu Rodrigo Xavier que está convidando você para compartilhar seus vídeos. Você pode mandar pelo WhatsApp e também por e-mail. Lembrando que todos os fatos, acontecimentos e novidades que estão acontecendo na sua cidade pode sair aqui no canal Olha Já e também faça sua inscrição. Convida seus amigos, publique no seu Facebook, nas suas redes sociais e ajuda. Temos uma meta, nosso canal só está começando agora e deixa o seu joinha também. Valeu, conto com você. Mande seu vídeo, participe com a gente. Olha Já.